Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer mais um bolo super simples. Esse bolo leva na massa o leite de coco e leva também duas laranjas. Então é bem fácil e fica uma delícia. Então pra essa receita eu vou usar três ovos, clara e gema. Tô usando aqui um ovo tamanho médio, mas pode ser grande também. Com esses três ovos eu vou colocar uma xícara de açúcar. E vou colocar aqui também duas colheres de sopa cheia, que pode ser manteiga ou margarina. Umas 70 gramas. Agora eu vou levar pra bater dois minutos esses primeiros ingredientes. Pronto gente, já bati aqui dois minutinhos. Agora o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar aqui o leite de coco e o suco de laranja. Então espremi aqui as duas laranjas, mas elas não completaram a xícara. Então eu vou completar com água. Você pode completar com água ou colocar mais suco de laranja. Aqui eu preciso de 240 ml de líquido. Pronto, já completei com água. Agora eu posso colocar aqui no liquidificador. 240 ml. E agora vou acrescentar 200 ml de leite de coco. Uma garrafinha pequena. E agora vou levar pra bater só mais um minuto pra misturar esses últimos ingredientes. Pronto, bati um minuto. Agora vou passar aqui pra tigela. Você pode usar também, se quiser, as raspinhas da laranja. Fica melhor ainda. E agora é só acrescentar aqui a farinha de trigo. Vou começar colocando a primeira xícara de farinha. Tô usando sempre xícara tamanho 240 ml. Agora é só misturar a farinha. Já coloquei a primeira xícara. Agora vou colocar a segunda xícara de farinha. E continuo misturando. Coloquei a segunda xícara. Agora vou colocar mais meia xícara. Aqui, total em gramas, até aqui foram 360 gramas de farinha de trigo. Agora é só misturar. Agora vou colocar aqui o fermento de bolo. Vou usar uma colher de sopa bem cheia. E vou misturar aqui na massa. Você pode pré-aquecer o forno uns minutos antes a 200 graus. Agora peguei aqui uma forma de bolo. Essa minha forma, ela tem 21 centímetro de diâmetro. Untei ela com manteiga e polvilhei farinha de trigo. É importante que pra esse bolo você não use forma menor do que essa. Porque é um bolo bem grande. Então agora eu vou passar a massa pra cá. Pronto, agora dou uma batidinha pra tirar o ar da massa. E vou levar pro forno a 200 graus. Olha só, gente, como cresceu esse bolo. Aqui no meu forno, eu pré-aqueci uns minutinhos antes a 200 graus. E deixei no forno 40 minutos a 200 graus. Agora eu vou esperar ele esfriar um pouquinho pra retirar da forma. Pronto, já retirei da forma. Se você gosta de bolo úmido e gostoso, esse é o bolo especial pra você. Agora eu vou cortar aqui uma fatia. Olha a fofurinha dessa massa. Olha, gente, que maravilha de bolo. O cheirinho aqui tá uma delícia. E olha a fofurinha. Vou experimentar aqui pra falar pra vocês. Nossa, gente, muito gostoso. A umidade que deixa no bolo o leite de coco é uma delícia. Façam pra família que eu tenho certeza que vai fazer sucesso. Um beijo e tchau. E aí E aí E aí E aí